Nosso quarto suplemento é o extrato de castanha da Índia, que volta e meia, o pessoal comenta aqui, escreve dizendo que já toma ou que tomou em algum momento da vida o extrato de castanha da Índia e ele é capaz de fortalecer as veias, melhorar a circulação e até mesmo reduzir o inchaço e também a sensação de pernas cansadas. Então pode ser um forte aliado no combate à insuficiência venosa, que é um problema muito comum para quem tem uma circulação. Então quais são sinais e sintomas de insuficiência venosa? Perna inchada, perna cansada, aquela perna que está com uma temperatura menor, mais fria do que o restante do corpo, uma perna onde não se cresce mais pelos, uma perna que tem aquela chamada dermatite ocre, que é uma mudança de coloração, principalmente naquela região mais próxima dos tornozelos. Então todos esses são sinais e sintomas de insuficiência venosa e o extrato de castanha da Índia pode sim ajudar.